Pessoal, a eleição não termina no primeiro turno. O primeiro turno é justamente pra você votar naquele candidato que você se identifica mais. Através dos valores, dos princípios, dos compromissos. O voto campeão é aquele voto que você está 100% convicto. Faça valer o seu voto no primeiro turno. Dia 15 é 17 e o Rio tem opção. Dia 15 é 17 e o Rio tem opção.